uma agenda, inclusive, com outro segmento econômico logo em seguida. Mas eu fiz questão de atender o convite, de me fazer presente, primeiro para colocar novamente o nosso gabinete à disposição. Como você mencionou, nós conseguimos aprovar essa legislação, que eu acho que foi uma legislação importante, que, na verdade, ela foi construída a quatro mãos com o sindicato, que estabeleceu os prazos, também permitiu que as inspeções sanitárias sejam feitas por videoconferência, foram alguns avanços. Tivemos também uma outra legislação trabalhada com segmentos dos empreendedores, que é aquela que fixa, que cria o Estatuto do Desenvolvimento e da Liberdade Econômica, que você mencionou também, ela, de alguma maneira, replica o que já existe na legislação federal, nós aprovamos na Assembleia até uma informação nova, ela sofreu alguns vetos pontuais, e nós iremos, então, logo retornar os trabalhos na Assembleia, debater também a questão dos vetos, e aí finalizar uma versão que atenda aos interesses de todos. Mas eu queria hoje me fixar aqui nesse tema que vocês estão tratando, que é efetivamente a padronização dos procedimentos para a concessão, a liberação dos alvarás sanitários. Primeiro, cumprimentar pela qualidade do debate técnico. Eu gostaria, como parlamentar, que outros segmentos, outras categorias que nos procurem, nos trouxessem os temas também organizados, metodologicamente, disciplinados, com começo e fim, como vocês fazem. Eu sei que muito é esse mérito seu, Edmilson, você, que é um especialista, né? E claro que ao lado de muitos outros que estão aqui contribuindo. Então, o que eu queria basicamente dizer é que eu tenho um profundo respeito por todos aqueles que buscam uma circunstância econômica tão difícil como essa, que vivem o nosso país, que vivem o nosso Estado, mas que buscam superar as burocracias, as dificuldades e empreender. Então, é para pessoas que têm esse ânimo, essa disposição de gerar emprego, de fazer circular a riqueza, que eu quero dedicar e tenho dedicado, buscado dedicar o meu mandato. Então, eu me coloco à disposição para, tão logo concluída, esta minuta, né, esse trabalho que vocês estão brilhantemente desenvolvendo, colocá-lo como um projeto de minha autoria e de outros colegas que queiram também subscrever, né? Nós não temos vaidade em relação a isso, portanto, é realmente o conteúdo, né? Colocar o nosso gabinete à disposição para que a gente rapidamente busque transformar em lei, né? Eu acho que esse é o anseio de todos. Nós temos ainda algum tempo até o final dessa legislatura e nós queremos que fique já como um legado, né? Que nós possamos fazer com que todos aqueles que atuam em áreas que há exigência desse alvará sanitário, nós sabemos que não são só as drogarias, envolve clínicas, casas veterinárias, desenvolvem os consultórios odontológicos, as distribuidoras de medicamentos, enfim, muitos segmentos que, de alguma maneira, acabam sendo contemplados ou prejudicados se a legislação não for oportuna. Então, essa padronização me parece realmente essencial. Não há razão para que num município as coisas ocorram de uma maneira e outro município outra. Isso afasta completamente a previsibilidade, dificulta orçar os custos dos empreendimentos, né? Tudo isso acaba impactando no final e, claro, que o prejudicado acaba sendo o próprio consumidor, né? Que, de alguma maneira, os custos são sempre repassados aos consumidores. Não existe milagre, né? Na área dos negócios. Então, Edmilson, Lara, eu quero colocar à disposição, né? A nossa equipe aqui, através do José Luiz e do doutor Oli, vão continuar acompanhando até o final o debate e, depois de concluído, desgotado, essa fase pública das audiências, podemos ter aí uma reunião menor para eu receber oficialmente esse documento e darmos aí a forma de um projeto de lei, né? E o mais rápido possível fazer o tramitar nas comissões e buscar a aprovação em plenário. Então, para não me prolongar, né? E, apenas para deixar essa minha mensagem, parabenizá-los novamente, né? E dizer que, não só nesse momento, mas que no futuro também o nosso caminho estará sempre disponível, à disposição para esse intercâmbio, essa mediação. E também, junto ao governo, como líder do governo que sou, se surgir algum aspecto que deva merecer, uma tratativa especial, ou, futuramente, até, contato junto aos órgãos estaduais, né? Para que, efetivamente, as leis sejam respeitadas ou algum esclarecimento suplementar, fico à disposição de vocês, tá bom? Era essa a minha mensagem, fico muito grato aí pela oportunidade de participar nesse debate. Deputado, nós que ficamos gratos, gostaria de fazer a resistência, nós temos, nesse momento, mais de 130 participantes, temos a presença do Conselho de Contabilidade, porque os contadores são essenciais, porque eles lidam com a documentação dos variados tipos de estabelecimento, como bem o senhor tratou, é o supermercado, é a indústria, é o fabricante de água mineral, e etc., de sabão, e etc., porque todos precisam do licenciamento sanitário. Então, não só convidamos os conselhos de classe, como medicina, farmácia, odontologia e veterinária, e os empresários desses anos, como também seus colaboradores, como seus profissionais, porque todos estão envolvidos e todos sabem da luta do dia a dia para abrir um estabelecimento e manter o funcionamento. Então, por isso que nós chamamos. Nós gostaríamos também de agradecer a parte jurídica que o senhor disponibilizou por meio do seu gabinete, por meio do jurista. Então, nós ficamos muito grato esse projeto tem sido bem trabalhado, não está concluído, mas bem trabalhado. Ouvimos pessoas em Brasília, ouvimos fiscais sanitários, ouvimos também jurista do gabinete do vereador Adair Otocruz, Caio Permeiro. Ou seja, a gente está trabalhando o projeto para que ele não invada outras competências da União, para que ele também não tenha descuido para lá na frente ter um veto ou um reclame junto ao Supremo. Muito obrigado, deputado. Tudo bem. Então, novamente, fico grato, peço licença para me despedir de todos, parabenizando todos os que estão participando dessa plataforma e dizendo que a nossa equipe vai continuar acompanhando aqui até o fim dos debates. Ok? Muito obrigado. Obrigado, deputado. Se mais alguém, por favor, quiser fazer a fala, está aberta, está nesse momento. Eu vou registrar aqui, como eu havia registrado no início, nós estamos, o deputado já falou, o gabinete e a parte jurídica dele está aqui conosco, nós temos também a presença do Conselho de Contabilidade, o Conselho de Farmácia também está presente, tá? Obrigado.